Eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Todos os parâmetros, tudo, sem falar nessa atração insana que eu tenho por tudo isso. O lance é, eu não estou casada com essa pessoa, mas com a outra. E agora, eu não sei o que fazer. Pensando nisso, eu vim aqui te perguntar, o que você faria em meu lugar?